Fala galera do MMA Prêmio, estamos aqui com a fera que disputou 3 rounds de porrada contra um tremendo boxeiro, Renato Velami. E a luta foi sensacional, indiscutível, você ganhou por decisão unânime, só que tem uma coisa que aconteceu na sua luta que eu sei, antes de começar, que agora a gente vai revelar, você lutou lesionado, como você estava passando? Estava sentindo muita costela, infelizmente ele se acertava a queda do lado que a costela estava doendo, fez um esforço tremendo aí, mas graças a Deus a vitória veio. E queria agradecer essa vitória ao meu sensei Ronildo Nobre, ao meu empresário Bruno Cardoso, e a toda a família Ronildo Nobre. É isso aí, você esperava ter uma vitória tão contundente, que foi realmente uma guerra, a luta foi uma guerra, foi do jeito que o Valide gosta, né? Foi porrada o tempo todo, trocação o tempo todo. Quando um quedava o outro já queria levantar, ninguém amarrou a luta. Você esperava a luta assim? Esperava, ele é um excelente atleta, e eu sabia que isso ia acontecer, ia ser muita porrada, e graças a Deus, Deus me iluminou hoje, como vem iluminando todo mundo aí da equipe sempre, e só tenho a agradecer a ele também, e a minha família lá em breve na Ilha do Marajoara para vocês. É isso aí galera, mais um Marajoara, arrebentando no MMA, diretamente aqui da 40ª edição do Jungle Fight Championship, no meio do mundo, para você. Valeu, obrigado.